Você prefere uma aventura de animação, um suspense histórico ou uma comédia muito louca? Então, escolha qual desses filmes vai combinar aí com o seu fim de semana, porque chegou a hora das nossas dicas de filmes. Olha só! Em Lorax, em busca da trúfula perdida, tudo começa com Ted, um garoto de 12 anos apaixonado pela vizinha Audrey. Capaz de tudo para agradar a garota, ele descobre que o grande sonho da vida dela é ver uma árvore de verdade. Afinal, onde eles vivem, isso não existe mais. Na cidade de Tinedville, tudo é tecnológico e artificial. E para descobrir o que aconteceu com as árvores e como conseguir uma para sua amada, Ted embarca numa incrível aventura, no qual passeia por uma terra desconhecida, cheia de cor e natureza. Lá, ele conhece também o simpático e ao mesmo tempo o rabugento Lorax, uma criatura preocupada com o futuro, que luta para proteger seu mundo. Passado na cena política da Inglaterra de Elizabeth, Anônimo traz à tona uma questão que tem intrigado durante séculos algumas das mentes mais brilhantes, como Sigmund Freud. Quem realmente criou o trabalho creditado a William Shakespeare? Especialistas têm debatido, livros têm sido escritos e estudiosos têm dedicado as suas vidas para proteger ou desmentir teorias em torno da autoria das obras mais conhecidas da literatura inglesa. Anônimo revela uma possível resposta, com foco num tempo de intrigas políticas, romantes ilícitos e esquemas de nobres gananciosos sedentos pelo poder do trono, trazidos à vida no mais improvável dos lugares, o palco de Londres. Projeto X, uma festa fora de controle, mostra três alunos do último ano do colegial tentando deixar o anonimato. A ideia deles é bastante inocente, dar uma festa que ninguém vai esquecer, mas nada poderia prepará-los para esta festa. As notícias se espalham tão rapidamente, quantos sonhos são arruinados, recordações são manchadas e lendas nascem. Eles só não sabiam que as coisas poderiam sair tanto do controle. Não pode ser sério, isso é uma ótima festa. Ou se despegue ou estou chamando os policiais. Não! Estou chamando os policiais e você vai agora. Do it!